E aí galera, aqui quem tá falando é o Romulo E galera, hoje eu tô aqui pra jogar Among Us Eu já gravou um vídeo aí, mas eu não sei quando eu vou postar, tá galera? Minha internet tá ruim, aí eu não sei quando eu vou postar Talvez saia hoje ou amanhã, porque minha internet tá ruim, tá galera? Eu já fiz um vídeo aqui, mas eu ainda não postei, tá? Eu já fiz um vídeo de Among Us, mas eu ainda não postei Mas quando eu saí esse vídeo, eu já fiz um vídeo aqui Mano, eu acho que já saiu, não dá pra eu ver se já saiu o vídeo que eu postei Depois de vocês me dizem no comentário, vocês já saem que eu vou olhar Vou sair desse vídeo, ai 10 minutos Galera, eu vou esperar passar esses 10 minutos aqui Pra gente poder jogar, tá? Foi mal galera, é, vamos lá Já voltei aqui, já posso entrar de novo aqui no servidor Esperei por muito tempo, galera Mas já consegui, peraí, rapidão Desculpa o barulho se vocês querem ouvir, ok? Não vamos O pessoal tá falando, bora, eu vim te matar Impostor Impostor, tá bom, opa Para, 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 impostor, impostor, impostor Mano, porra, porque eu não sou impostor? Bom galera, eu não vou sair do servidor Porque, né, se eu sair, eu vou ter que... Eu vou ter... Ah, vamos lá Opa, deram pane aqui na O2 Pane não, sabotaram o O2 Opa, amarelo escapando ali da Sênia Vou ver o Ciano aqui Ah não, o Ciano fez o Zona aí Reportaram o... Vou perguntar onde Deve ter sido lá o O2 Mas eu vou perguntar onde No montinho Vou perguntar onde é isso Vou perguntar onde é isso Ou o branco, ou o laranja, ou o vermelho Opa O que É O que É isso Amarelo Amarelo Acusando Todo mundo Vou no amarelo Vou no amarelo Olha aqui galera, vou no amarelo Por que mano, o cara tá fazendo todo mundo Vou no amarelo Vou no amarelo De lugar ao laranja, não é ele Falei mano Só pode ser amarelo Tá fazendo demais mano Esse amarelo Esse amarelo tá causando muito mano Muito, 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 muito O cara tá causando demais Um, dois Um, dois Caramba Agora tá difícil botar o cartão Eita é o rosa Entrou na tubulação É o rosa Bom mano, já quero o rosa Não perdemos Também mano, o meu carinha demorou ali Pra passar o cartão Aí né, complica pra nós Complica a nossa situação Poxa mano, o cara não começa Onde é que começa Começa O cara não tá começando Começa Pronto, já começou Vamos lá, impostou, impostou Improstou, impostou Impostou Agora os testes Vou sabotar Bom, vamos ver o que eu falei Vou sabotar a elétrica Agora estourei Agora low e range Pronto, tô preso aqui Vou matar o rosa Abriu Já vou me prender aqui Na seguridade Perguntar onde Mano, já vou perguntar Onde Achei o corpo Mas aonde Estava Mas aonde Estava Eu Estava Fechado Na Segurança Eu Estava Trancado Na Segurança Fala aqui Trancado Na Segurança Na Segurança Que As Câmpicas Eu Estava Trancado Na Segurança Eu Vi Alguém Passando Por Ali Tomara que Não suspeite De Mim Vou Esquipar Mano Vou Esquipar Vou Esquipar Por Enquanto Solta Peraí Mano Se Se A gente Matar Mais Um Jogando Rápido Essa Bajuda Aqui Já Foi Muito Rápido Pega Esse Verde Demora Muito Você É Louco Vou Tá Louco Esquipa Ó Esquipa Mas O Impostor Então Quem Era Ele Falou Então Quem Era Mano O Cara Fala Que Vem Portando Não Sabe O O Reator Irá Se Desfazer Em Um Do Dos Três Já Vou Sabotar Cafeteria Entrar Na Elétrica Tá Aqui Na Elétrica Sai Da Elétrica Mano Vou Seguir O Gabriel Seguir Esse Cara Aqui Mano Por Aqui Lá Pra História A Rapidão Vou Matar Esse Marrom Aqui Vou Matar Marrom Porque Não O Vídeo Demorado Pra Matar O Homem Eu Já Vou Sabotar O Reator Pra Jair Não De Novo Só Falta Um Matar A A A A A A A A A Eu vou só botar esse tolete, vou ficar presa aqui dentro, por quê? Pra fingir que eu tô presa aqui dentro, né, galera? Só pra dar uma fingida, mano, e eu já vou matar esse tolete quando eu corto sobre ele. Já mata, ganhamos. Mano, ganhamos. E aquele cara saiu, por isso que eu não ganhei esse tolete primeiro, mano. Por isso que eu não ganhei esse tolete primeiro, mano. Eu pensei que eles saíram. Essa é a perfeita, mano. O cara nem me viu, o cara nem me viu, mas foi o marrom. Mateu o marrom e fugiu. Bom, galera, essa até que foi... Fiche, fiche, mano, fiche. Desculpa aí. Essa foi fiche, mano. Eu vou dar um corte aqui pra eu entrar na partida aqui. E outra partida aqui. Voltei, galera. O que eu vou falar aqui pra chegar aqui, ó? Que é... Ahaha, ganhei. Yamaha. Eu sou o Yamaha. Yamaha, ganhei. Seus... Burro. Não mentira, eu não vou falar burro, não. Matei o marrom... O marrom... O marrom... Na cara... Dura. E não... Não me viram. Matei o marrom na cara dura e não me viram. Vamos, porque realmente eu batei o marrom e não me viram. Abra... Coro... Mano, ninguém me viu. Ei, Jag бог. Ei, eu sou... Ei, eu sou... Mano, ninguém eu dei que você se amassou eu estou pra você. E posso, e posso ir, posso ir, posso ir. De novo, vamos fazer uma pomba aqui pra mim. En posto, e em posto, e em posto. Pe posto. E... Pe posto. E eu não sou... Vamos lá, eu não sou. E posto. Bora continuar a era Tô fazendo aqui, mano Tô fazendo tudo Já foi Já foi, tchau, tchau Já vou aqui na admin Admin, admin, admin Esse de blue aí, mano Tá demorando pra fazer o cartão Tá demorando muito Só tem que passar o cartão Pra não usar a sweepcard Já vou, fecho Já vou fecho aqui Já vou, galera, peraí Vou, galera, vou ter que Um prego Bom, não sei Demorar um pouco aqui no novo Vamos lá na admin Para fazer a consulta ao bom Bom, eu liguei aqui perto Só o amarelo Deixa eu olhar ali Já terminamos o task aqui, mano Será que a gente tem... Ah, lá na shields Vamos lá, lá na shields Deixa a gente fazer essa task aqui, galera Olha, peraí, tá alto o volume Deixa eu ver se tá alto aqui Tá alto ou baixo Olha, eu perguntei o que foi Perguntei Quem e onde? Se falaram que é eu, mano Quem e onde? Quem e onde? Tipo, nossa O cara botou muito tempo pra votação O que foi? Então, o que foi? O cara chama lá O que foi? Achei o corpo na cafeteria Preto Por que Está querendo Dar skip Ele quer se livrar, né? Preto Mas que cor Nossa, mano Acho que esse preto aí Vou no preto Vou no preto Esse preto, ó Por que ele está querendo se livrar, né? Esse cara tá, tá Ele quer se livrar de alguma coisa Vou ficar de olho nesse preto aí Porque ele pode ser o impostor Ele pode ser algo impostor Por que Por que Mano, por que Por que Por que Por que Ele quer se livrar Que idiotice Eu acho que Bom Por que esse cara quer se livrar Da votação Opa Marrom Acho que é o preto Vou perguntar Onde Branco 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 Por que O branco Por que O branco É o verde Vou confiar Vou confiar Verde Vou confiar Verde Se não For É você Vou confiar Verde Se não for É você Nossa Eu vou ter errado Vou ter errado Vou ter errado Desculpa Verde Mano Vou ter errado Por que Eu sei Que É Pura O cara Tá jurando Me desconectaram Eu só acho Que a internet Sabe que eu Desconectaram Para o internet Por causa Da internet E Valeu E Fui Tchau 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 Tchau